Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e por que nosso canal? Porque aqui é a escolha de vocês, vocês pediram embora hoje bem, novo balanço. Vem aqui comigo, lançou 13 de junho e... Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir Não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apagando Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Se não nasceu ontem, pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei, tica, tu eres moígua Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem, você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bambu Sem temer enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Oh, 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 oh particles O que é isso, meu povo? Gente, amei a música careca pra caramba, né? Amei, amei, amei. Gente, é isso aí. Hoje em dia as pessoas apaixonam por muita coisa fútil, né? Por isso daqui, tipo, só a capa do livro e cara... A capa é a coisa que acaba tão rápido, né? A única coisa que fica é realmente o que tem por dentro, então... Tudo isso é bobagem. Cara, muito obrigada por pedir pra gente reagir, amei. E deixem embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Também tem minhas redes sociais. Quem quiser conhecer a Dani aqui fora do YouTube, tá aí embaixo na descrição. É só arrastar pra cima. Quem ainda não se inscreveu no nosso TikTok... Arroba Dani Rocha TV, o mesmo arroba daqui. Todos os vídeos que são postados aqui são postados lá. E os que são bloqueados aqui no YouTube... Tá sendo postado lá, tá, meus amores? Um beijo. Deixem embaixo mais músicas pra gente reagir juntinho. E fiquem com Deus.